Comercial Comercial Durante as filmagens é fundamental nós termos nós realizadores termos um bom relacionamento pessoal e profissional com aqueles que atrás e à frente do ecrã trabalham connosco e nos ajudam a fazer o filme e que são decisivos digamos assim naquilo que pode ser ou não o sucesso do filme e um deles é seguramente talvez até mesmo o mais importante o diretor de fotografia. Eu desta vez firmei com Miguel Salles Lopes A imagem de um filme como O Amor Impossível é o resultado de, entre experiências e gostos pessoais, quer meus quer do António Pedro, o realizador sugestões dadas pelo guião quer em termos de ambientes já descritos no guião como de sentimentos e emoções. Tem que ser uma fotografia escura mas onde tudo se vê não tem que ser apenas descritiva mas tem que acompanhar as emoções e os sentimentos das personagens e para mim o mais importante de manter ou de criar um filme é uma coerência de um ambiente que existe apenas naquele filme e que o espectador acredita. daquilo que realmente leva tempo durante as filmagens é o trabalho com os atores e o trabalho com a câmara e o trabalho com a luz o tempo que vai ser preciso para iluminar e enquadrar a cena como nós a concebemos e o resultado que se quer obter da luz e da fotografia é fundamental na gestão, digamos assim, do tempo no platô. Filmámos o filme com uma câmara Red Epic Dragon 5K que é uma câmara muito versátil é muito pequena tínhamos decores muito complicados tínhamos situações com carros tínhamos situações em decores reais muito pequenos e que nos permitia todo tipo de planos o António Pedro é um realizador que gosta que a câmara se movimente motivado pela ação e pelos atores e pelo ambiente de cada cena e com uma câmara pequena conseguimos resultados bastante interessantes. Eu estou muito feliz com o trabalho do Miguel Salles Lopes e portanto o que eu posso dizer é que neste momento em que tenho praticamente a montagem terminada o resultado para mim é extremamente gratificante.